E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora tunar com uma cor especial, a Sanctus? Bora lá então pessoal! Essa moto já vem de fábrica com tunagens exclusivas na parte de paralamas, de tanque, então por isso na tunagem inicial eu só vou fazer as melhorias de freios, potência de motor e só. Vou colocar uma estampa, mas você fica à vontade para você fazer a tunagem que você preferir. Eu vou deixar agora o vídeo acelerado e vou voltar nele já com a pintura, aí sim nós vamos fazer uma pintura especial para ela. Nós vamos em cor principal e você vai em fosco. No fosco nós vamos colocar o roxo Shelter. Vou confirmar. Volto para a pintura principal e vou em metálico. E aí vou fazer um glitchzinho de você ficar passando o cursor rapidamente, pode ser para baixo várias vezes ou para cima, tanto faz. Logo que você fizer isso, eu vou em placa, troco por qualquer uma, depois posso voltar até na que eu tinha escolhido antes, não tem problema, mas preciso comprar aqui uma placa. Volto na pintura principal e vai em cima de perolado. Em perolado você vai colocar o vermelho Torino. Olha que demais que vai ficar pessoal! Vou confirmar. Agora vamos na pintura secundária, no fosco e vou colocar o azul. Olha o efeito que está ficando. Confirmo. Vamos em rodas, depois roda dianteira e vamos colocar a webs. Parece uma teia de aranha. Depois vamos em cor da roda. E colocar o azul Ardósia. Agora eu vou em estampa, para tirar essa estampa branca, eu vou colocar uma platinada, mas você pode deixar sem estampa também. Você vê o que fica melhor para você. Eu vou deixar essa platinada, que ela não aparece quase nada. E lembrando que em roda traseira você pode mudar para a mesma que eu coloquei anteriormente da dianteira ou não. Tanto faz. Chegamos aqui fora. Vou mostrar para vocês. Olha que linda, pessoal. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga, ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal!